Você já imaginou o seu animalzinho de estimação sendo tratado de uma forma bem zen? Mas assim, relaxada, tranquila. Pois é, o Animal Channel de hoje vai te apresentar o Espaço Bicho Zen. E quem vai contar toda essa história é a Gabi. Vem comigo! Gabi! Olá! Tudo bom? Obrigada! Tudo bem, graças a Deus! Olha só, é você que vai contar como esse espaço é realmente zen aqui? Com certeza, eu vou te mostrar tudo. Eu quero saber tudo, tudo. Vai ser um prazer. Vamos para o bate-papo? Para já! Gabi, então aqui é uma clínica que vocês tratam diversos animais, é isso? Isso, é uma clínica veterinária especializada na parte de reabilitação, de fisioterapia, acupuntura e reiki e nas especialidades. A gente atende cães e gatos das especialidades que são cardiologia, endócrino, dermato, terapia com célula-tronco, hematologia e nutrição clínica. Nutrição clínica? Que interessante! Vocês fazem cardápio, tipo, o animal está meio gordinho, você precisa dar uma comida diferente? Com certeza! Para isso tem até o programa fitness, para poder fazer o emagrecimento. Não acredito! Que máximo isso! Essa parte da reabilitação do programa fitness e acupuntura e fisioterapia, eu vou pedir para a doutora Luciana compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente. Fantástico! E falando um pouco de reabilitação, é somente cães e gatos? Cães e gatos, para reabilitação em cães e gatos. Porque você também tem uma profissional que é especializada em animais silvestres. Isso, correto! A doutora Verônica, ela é veterinária de animais silvestres, ela mesma brinca que ela atende todos os bichos que não sejam cão e gato. Então a gente já atendeu, ele atende macaquinho, atende papagaio, calopsita, coelho, furão, hamster. Enfim, todos. Todos os bichos que não sejam cães e gatos. É, incluindo assim, sabe que na nossa região a gente tem bastante saruê, né? Será que se precisar de um atendimento de um saruê, ela também faz? Com certeza! Inclusive já participei de um. Jura? Ai, que legal! Até porque a gente sabe que tem pessoas que pegam, afim, eles se ferem e pegam e trazem para cuidar. Sim, com certeza! Hoje em especial a gente vai mostrar essa parte com a doutora Verônica e a gente também tem um atendimento especializado em felinos com a doutora Clarissa Procoli, que tem um ambiente todo diferenciado para isso. Então a gente tem um consultório 100% ambientado para animais silvestres e felinos. E nos felinos, é importante até te perguntar uma curiosidade, porque a gente sabe que não tem um foco muito grande, às vezes, no felino e felino vem crescendo muito a população de felinos. Sim. O cuidado do veterinário com o felino é um pouquinho diferente também, não é? Com certeza! Toda a medicação do felino pode ser diferenciada, até o ambiente dele é diferente. Inclusive a gente coloca um hormônio na sala, que é o hormônio, para ambientar, eles ficam mais calmos, mais tranquilos, como os nossos atendimentos são todos agendados, a gente costuma colocar um dia antes já na tomada, que é como se fosse o de inseticida, mas ele é especializado para aquele hormônio, para tranquilizar o gatinho, ele fica todo literalmente zen ali no posteiro dele. Bem zen! Galera, olha só, eu falei que aqui é um espaço zen, pensa, um atendimento com um lugar ambientado para o animal, até a gente fica zen, né? Com certeza, vocês vão ver, aqui é tudo focado no bem-estar, a saúde do animal e obviamente dos proprietários. Então eu quero conhecer e conversar com cada um desses profissionais. Vamos lá! Vamos lá! E aí, Veronica, por que atender só o animal silvestre, porque não é uma coisa fácil? Não! Por isso mesmo! Na verdade, eu nunca gostei muito de rotina, e no dia a dia de animais silvestres a gente não tem rotina. Pode chegar um lagarto, uma calopsita, um coelhinho, um rams, um peixe, com a tia, às vezes até a vida silvestre, atropelada, chega bastante para a gente. Então é isso que eu gosto, do desafio, esses animais têm muita deficiência de veterinário no mercado e, infelizmente, às vezes um clínico tenta atender e não sabe as especificidades da espécie e acaba prejudicando. Então ele arrancou. Me deu um sucesso, gente! Temos um príncipe! Obrigada! Obrigada, Zé! Mas então você atende emergências, muitas? Sim! Na verdade, esse é um dos problemas nos silvestres. Os proprietários não sabem quando levar no veterinário. Um coelho, uma calopsita, aves pequenas, roedores, eles são presas na natureza. Então o que isso significa? Vocês mostram fraqueza, eles são comidos. Se eles estivessem soltos. Então, a partir do momento que ele demonstrou o primeiro sintoma de doença, já tem que correr para o veterinário, que já está em um grau avançado de doença. E às vezes as pessoas não sabem porque... Não sabem! Não sabem como que o animal vai expor a doença. Exato! Não teve esse primeiro contato. Então sempre que encontrar um animal silvestre, corra para o veterinário, saiba, aprenda manejo, como ambientá-lo da melhor maneira, porque o manejo correto é 80% da saúde do animal silvestre. É. E é importante até falar, pessoal, como em outros problemas eu sempre dou a dica, é... Animal silvestre você vai ter, se você for num local especializado, existe um animal que já é de cativeiro, foi criado para isso, né doutora? São criadores já regulamentados e regularizados pelo Ibama. Então são animais já que realmente você pode ter em cativeiro, né? Isso faz com que a gente não incentive o tráfico ilegal dos animais, que no Brasil ainda é uma realidade muito triste, muito triste e muito intensa. É. Mas aí então, você nessa parte difícil, que deve ser muito difícil, porque diagnosticar uma calopsita, por exemplo, com cólica, como é que eles têm cólica? Na verdade eles têm dores de barriga, eles podem ter uma diarreia, né? Geralmente a ave vai demonstrar com uma peninha um pouco mais inchada, um olhinho um pouco mais fechado, a gente chama de encorujada. Vai dormir muito mais, vai comer um pouco menos e a partir daí a gente vai partir para exames diagnósticos, vai para o exame físico, onde a gente vê se tá magro, se não tá, como que tá a explicação dos pulmões, dos sacos aéreos. A gente consegue avaliar também as fezes, que é uma parte muito importante do animal. Na ave, alterou as fezes, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Também corra para descobrir o que é, né? No coelho. Coelhinho, coelhinho, a gente tem muito problema gastrointestinal, né? Mais do que em ave, que geralmente é respiratório a maior parte. Em coelho a gente tem que tomar muito cuidado. Não tá comendo por mais de seis horas ou do nada parou de defecar, é emergência. Não é que nem um gatinho, um cachorro que você pode ficar, ah, dois, três dias do avesso e melhora. Não. Corre por dois, três dias, ele pode vir a óbito. Porque com ele é muito sensível, né? Extremamente sensível. Então, assim, a gente tem que fazer realmente uma emergência, pegar veia, às vezes até deixar internado nesses casos. Então tem que correr. E são coisas que o proprietário em si já não sabe, né? Ninguém, quando compra, conta isso pra ele. E quando descobre, ele sente culpado porque ele não correu antes. E às vezes é tarde demais. Então, olha só, pessoal, sejam preventivos com os seus animais silvestres. Com certeza. Não esperem acontecer algum incidente, alguma coisa assim. Você achar que ele tá sentindo, não, não ache. Já trabalhe de uma forma preventiva, né? Exato, porque daí a gente vai ter muito mais jeito e muito mais chance de ajudá-lo. Muito bom. Doutora Verona, calma, muito obrigada. Obrigada. Pessoal, eu tô agora com a doutora Clarissa, que é clínica geral. E nós temos uma curiosidade muito grande, que é mais sobre gatos. Doutora, como que cuida de gato? Porque tem uma diferença, né? Sim. Na verdade, assim, o todo cuidado, o maior cuidado que a gente tem que ter, principalmente, é... Todo animal não pode ficar o tempo todo preso, né? O gato é um animal um pouquinho mais independente. Então, no caso, se você for morar, por exemplo, em apartamento, o ideal é ter telas, todas as janelas, todos os acessos que sejam perigosos pra eles. Alguns condomínios, principalmente daqui de Alphaville, não permitem que os gatos saiam. Então, quando mora em casa, você pode deixar, principalmente, na parte do seu jardim. O gato é um animal um pouco independente. Ele faz o que ele tem vantagens. Diferente um pouco de um... E uma curiosidade. Gato tem alguma doença específica dele que os donos têm que ficar mais atentos, que é diferente de um cachorro, por exemplo? Sim. Normalmente, a principal de uma das doenças que os gatos podem ter seria o problema renal, né? E super difícil a gente acabar diagnosticando, porque ninguém fica frequentemente vendo quanto o gato bebe água ou quanto faz xixi. Normalmente, é uma característica que ele estaria bebendo mais água e estaria fazendo mais xixi. Então, tem o que é muito legal, tem uma areia, que ela é especial, ela acaba muito porque você teve suspeitando que o seu animal está com um problema urinário ou renal. Então, você compra essa areia, que ela é específica, o pH da urina, ele acaba interferindo, né? Dando essa reação na areia e mostrando realmente que o animal está com um problema renal ou urinário. Então, é bem legal para esse ponto de diagnóstico. Duas. Qual seria a segunda? A segunda não seria uma doença, mas é um problema que todo gato tem, que é o embolo de pelo que, normalmente, ingestão. Porque eles se lambem, né? Se dão banho e acabam ingerindo pelo e isso vira realmente um... acaba sendo um problema. Mais onde, sim. Mais onde, a gente sempre está indicando ou a graminha, que é um... Na verdade, é uma plantinha que eles comem, podem se alimentar, ajuda na digestão e no desenvolvimento de pelos. Fetiscos, tem rações que são especiais para gatos que têm pelo mais comprido, como persas. Gato é um animal que come tudo igual aos cachorros? Não. Porque cachorro come tudo igual, come pedrinha, come assim. Que gato, ele come folha de árvore? Sim. Algumas folhinhas, eles comem. Mas assim, pedrinha, os brinquedos deles, eles comem? Não, não tem costume. Como um cachorro de roer, eu destruí. Isso não, nunca. Eu torci isso porque eu não tenho muito bom, viu? Não tem muito de ingestão de brinquedos, essas coisas, não. Doutora, a asa do Zen, ela foi cortada, certo? A asa foi do Zen foi cortada, porque ele já veio, porque ele fugiu, então pra evitar que ele fuja novamente. Fugitivo. Fugitivo. E aí, o corte de asa, na verdade, nada mais é do que a gente cortar o cabelo. Cortando direito, não há uma menor chance de sentir qualquer dor, e essa asa cresce novamente. Então sempre tem que tomar cuidado de, geralmente é de 4 a 6 meses, reforçar esse corte de asa, pra que ele não venha a fugir. Com um especialista, que eu gosto sempre de falar com especialista. Porque se você cortar errado, pode sangrar e você pode ter mais outros produtos. Mostra pra gente, doutora, como é que é aqui a... Vem aqui, meu amor, que a gente pega e eu corto logo após a secundária, 8 peninhas. E aí, ele sente alguma coisa? Não sente nada. Na verdade, eu sempre deixo a primeira comprida, pra que ele consiga apoanar. Já que ele gosta de ficar no ombro, se eu cortar todas, ele pode não ter o equilíbrio suficiente e cair de cara no chão. Então com essa, ele consegue ter um pouco de equilíbrio com a mata no chão. Ah, e agora você vai querer pegar meu brinquente? Doutora, você mencionou o embolo lá, o pelo, mas tem uma doença outra também. Sim, seria a FIVI-FELV, que é uma doença que é específica do gato, né? O cão não pega. E todas as vacinas, a vacinação de gato tem essa proteção específica pra que eles acabem não pegando. É uma doença que passa pro humano? Não, é uma doença específica do felino em si. Alguns até chamam de AIDS felina, né? Tem um protocolo que a gente acaba seguindo pra tentar controlar, mas é uma doença, infelizmente, se pegar não tem cura. E como que pega, doutora? Na verdade, contato, né? Contato com outros animais contaminados. Isso, normalmente, o principal, o hospedeiro é um gato contaminado em si, que se o nosso não tiver protegido, ou um gato do vizinho, ou algum que possa estar até de rua, né? Que hoje em dia nos condomínios tem gatos de rua que frequentam lá dentro. Então por isso que é legal sempre estar vacinando. E, infelizmente, é um dos pontos que a maioria acha que não é importante vacinar o gato. Eu acho que é extremamente importante. Na realidade, é importante todas as vacinas, né? Vacina de cachorro, de gato, de humanos. Aliás, pessoal, aquela dica básica. Vacina é importante pra todo mundo. Vocês tomam vacina contra a febre amarela, contra a gripe, enfim. Os animais também precisam das vacinas deles. E nesse caso do gato, é importantíssimo saber que é necessária essa prevenção, né? Sim. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Lu, eu já estou me sentindo 100% zen aqui. O cheirinho de tudo é um espetáculo. Me conta uma coisa, como você fundou o Espaço Bicho Zen? Olha, foi numa situação bem zen, na verdade. Quase um transe, pra ser bem sincera. Eu sonhei. Eu dormi e sonhei com esse lugar. Eu já tinha há muito tempo vontade de montar um espaço, uma clínica veterinária, né? Pela minha formação. Mas eu queria que fosse algo diferente, né? E eu então dormi uma noite, acordei e falei pro meu marido. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou montar o Espaço Bicho Zen. Olha, eu até arrepio com essa história, porque quando eu montei o meu negócio, eu tive a mesma coisa, assim, de acordar e falar assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho certeza que vai dar certo. Foi assim. E aqui é uma delícia esse espaço, né? Obrigada. Eu queria entender um pouquinho assim, você tem a parte de reabilitação de animais. Isso. O que você faz na reabilitação? É um conjunto de atividades, né? Então muitas vezes pode ser um caso de um animal que vem pra fazer uma fisioterapia e que é encaminhado pelo nosso próprio fisioterapeuta a ter também uma ajuda da acupuntura. Por exemplo, uma situação que o animal vem por dor de coluna, né? Dor na coluna pode ser aliado junto à fisioterapia, né? Pode ser aliado à acupuntura pensando na analgesia, né? Se bem que a acupuntura ela mexe com diversos sistemas, né? Então é sempre um tratamento complementar muito bem-vindo, né? Ele nunca vai fazer mal. Ele só vai trazer... Ele vai trazer só benefícios. Só benefícios, exatamente. Mas nós temos aqui a nossa hidroesteira, né? Ela é uma esteira normal que fica imersa em água. Por quê? Tem animais que eles não podem forçar articulação. Na água não existe essa... Ele não força articulação, né? Na verdade tem alguns animais que eles precisam fazer exercício. Num caso assim a gente pode pensar. Mas eles não podem ter impacto em articulação. Então faz o exercício dentro da água. Como se fosse uma hidroginástica. Isso. E aí é uma dúvida pros gordinhos. A água também é um bom exercício, né? Exatamente. Eles emagrecem mais rápido. Exatamente. Assim como existe a indicação pro humano, né? O humano obeso, pro animal também, né? O animal obeso ele não pode ter impacto na articulação. E aí como que ele faz exercício? Ele faz exercício dentro da hidroesteira. Nós temos até um programa fitness que são... Programa fitness pro animais. Exatamente. Pra perda de peso. Juntando nutrição animal com exercício. Exercício sem impacto sempre pra voar os obesos. Porque afinal de contas a gente tem que falar pras pessoas que é o seguinte. Pessoal, não adianta você achar que você vai colocar seu cachorro pra subir e descer a escada que ele vai emagrecer. Tem todo um contexto. Igual o ser humano sempre cuidando da alimentação e tudo mais. E outro detalhe importante. Descer escada para os animais... É terrível. É terrível. Não é recomendável. Muitas vezes a gente escuta... Muita gente mora em casa de dois andares, né? E escuta... Ai meu cachorro quando era pequenininho ele não subiu dessa escada. Depois que ele ficou adulto aprendeu. Isso é péssimo. Na verdade a descida da escada força demais a articulação. Então pensa todos os dias o animal fazendo esse trajeto é uma lesão. São micro lesões que acontecem e que na vida dele futura, nem tão futura, tá? Vai levar a sérios problemas ortopédicos. Música Bom pessoal, eu estou assim me sentindo extremamente zen, tranquila. E na minha próxima visita no espaço bicho zen eu vou trazer o hotelzinho. Agora fica aquela minha dica extremamente importante. Não façam atividades físicas com os animais sem um acompanhamento profissional quando for tratamento. Ou seja, não coloque o seu animalzinho na piscina ou não faça subir e descer escada sem você ter um profissional com ele. O Animal Channel fica por aqui e eu vejo vocês no próximo programa. Música 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 Música